Ações educativas da campanha Desacelera promovida pela Indec, que começou logo depois do movimento Maio Amarelo, tem sido realizadas em 60 pontos diferentes de Campinas. Respeitar a faixa de pedestre, semáforo e o principal, a vida de vocês motociclistas, que é a preocupação nossa. Leva um bóton também. Com abordagens de conscientização sobre o excesso de velocidade no trânsito, que buscam a redução de acidentes, orientações são passadas a quem está no carro ou na moto. Aqui especificamente, na Avenida Albino José Barbosa de Oliveira, esquina com a Avenida Romeu Tórtima, próximo ao balão, na entrada de Barão Geraldo. A campanha Desacelera, o lema dela é não ultrapasse o limite da vida. A gente tenta orientar, induzir os condutores a terem comportamentos seguros durante o seu deslocamento. Principalmente a redução da velocidade, que a gente sabe que é diretamente proporcional o impacto da lesão, grave ou não, e o vira-óbito ou não em uma colisão, em um atropelamento, a velocidade. Então é um fator de risco central para a gente conseguir reduzir o número de lesões e óbitos nas vias urbanas e perimetrais de Campinas. De acordo com dados divulgados pela INDEC, que constam inclusive nos panfletos que estão sendo distribuídos, 159 pessoas, olha só, perderam a vida no trânsito em Campinas em 2023. O que mais chama a atenção é que dessas, 83 eram motociclistas. A abordagem específica a gente faz conversando com os condutores, principalmente com os condutores de motocicleta, porque eles são o público prioritário, o público que mais se acidenta. Metade dos acidentes, dos sinistros de trânsito em Campinas, eles vieram a ocorrer com motociclistas, sinistros com óbito, e mesmo sinistros com lesões graves, a grande maioria acomete os motociclistas. É por isso que ele é o nosso público prioritário, é quem a gente está tentando alcançar de todas as maneiras. Com o objetivo de divulgar a importância da paz no trânsito, o agente da INDEC procura conversar com o maior número possível de motociclistas e motoristas. Além disso, a gente está fazendo operações também de fiscalização junto à GM e à Polícia Militar, e também a gente está fazendo uma campanha de comunicação de massa, né? Tentando tanto através de painéis e altidores alcançar o público, quanto através de esportes de rádio e comunicação.